Estamos aqui no Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano, tomando todas as medidas preventivas em relação ao Covid-19, para lhes mostrar o quanto é fácil organizar um espiral com plantas. Esse espiral aqui, com plantas medicinais, condimentares e aromáticas, foi construído nesse Horto Comunitário utilizando pedras marroadas cedidas pela Prefeitura, que eram sobras de calçamento de rua. Mas ele pode ser construído também de outros materiais, tijolos, madeira, bambu, toras e madeiras, costaneiras, enfim, o material que você tiver disponível em sua propriedade. Em primeiro lugar, foi delimitado um espaço. Esse espaço pode ser em torno de 1,60m de diâmetro. Fica a critério de quem está organizando. De forma decrescente, em altura, observando, claro, a localização, pois é necessário a presença da luz solar. Foram sendo colocadas as pedras em formato espiral e após a construção, então, do Horto foi pensado na terra. Aqui nós utilizamos terra de compostagem, pois aqui no Horto nós temos uma composteira, dessa forma, deixando o solo bem fértil. E nós precisamos pensar na fertilidade para nós termos um bom desenvolvimento das plantas. Nós temos o topo, nós temos a parte intermediária e nós temos a base do espiral. No topo, nós plantamos espécies que têm mais exigência em luz solar. No caso, aqui nós temos orégano, tomilho, temos um pouquinho de salsa, sálvia, tempero. E seguindo para a parte intermediária, nós temos a cebola, nós temos também aqui salsa manjerona. Também conseguimos colocar aqui, cedeu muito bem aqui nesse espaço, o manjericão. E seguindo para a base, então, plantas que não têm uma exigência de luz solar tão forte e que também exigem um pouquinho mais de umidade. O espiral, que é uma técnica da permacultura, que tem um design que vamos visualizar aqui em formato de círculo, tem uma forma sistêmica de trabalho utilizando o conhecimento científico aliado ao conhecimento popular. Aqui, esse nosso espiral, nós temos em torno de 12 plantas condimentares e aromáticas. E é um trabalho realizado no coletivo, pelo grupo de estudos de plantas bioativas de Bozano, composto pela Pastoral da Saúde, Agentes de Saúde e Prefeitura Municipal de Bozano.